Será que vai dar certo Me acostumar sozinho Dormir com a solidão Numa cama de espinhos Amanhece e não clareia Eu tô com ela na veia Uma saudade sem fim O sol que ilumina a rua Faz minha sombra sua Imagem perto de mim Meu Deus, eu tô perdido E esse amor bandido Não me dá sossego Tô no fio da navalha Jogando a toalha Adeus, eu tô com medo Meu Deus, me arrume um jeito De arrancar do peito A dor dessa paixão Me põe na vida dela Ou então tira ela Do meu coração Será que vai dar certo Me acostumar sozinho Dormir com a solidão Dormir com a solidão Numa cama de espinhos Amanhece e não clareia Eu tô com ela na veia Uma saudade sem fim O sol que ilumina O sol que ilumina a rua Faz minha sombra sua Imagem perto de mim Meu Deus, eu tô perdido E esse amor bandido Não me dá sossego Tô no fio da navalha Jogando a toalha E adeus Eu tô com medo Meu Deus, me arrume um jeito De arrancar do peito A dor dessa paixão Me põe na vida dela Ou então tira ela Do meu coração Meu Deus, eu tô perdido E esse amor bandido E esse amor bandido Não me dá sossego Tô no fio da navalha Jogando a toalha E adeus Eu tô com medo Meu Deus, me arrume um jeito De arrancar do peito A dor dessa paixão Me põe na vida dela Ou então tira ela Do meu coração Me põe na vida dela Ou então tira ela Do meu coração